Olá pessoal, meu irmão acabou de defender uma tese de doutorado, estou muito feliz por ele e o tema dele foi o peripatético, não vou entrar no mérito porque a tese ainda não li toda mas enfim, uma tese muito bonita sobre design, o livro, é um tema super interessante mas a defesa da tese dele me fez pensar no termo, o peripatético e as possíveis relações com a psicanálise interessante porque o peripatético é esse caminhar estou aqui caminhando num lugar que eu gosto muito, um clube aqui em Belo Horizonte e o peripatético, como todo mundo sabe, é esse ensino do Aristóteles, ele caminhava e ensinava caminhando mas tem uma longa tradição filosófica também sobre isso, caminhar, pensar do caminhante daquele que vaga, o flâneur, a flâneurie do Baudelaire, que o Benjamin vai recuperar enfim, tem uma longa tradição filosófica sobre o caminhar, não estar parado e a psicanálise é uma prática que exige a quietude do corpo pensando nisso, uma quietude do corpo, um relaxamento uma técnica de relaxamento, o Ferencz vai inclusive trabalhar muito ainda nisso fechar os olhos, relaxar, deitar a quietude do corpo para viagem de trem, por assim dizer nessa metáfora que me parece uma metáfora do Freud uma viagem de trem na qual o sujeito da janela vai dizer para o analista o que ele vê lá fora, dentro metáfora de movimento, mas que de alguma maneira vai apontar para o movimento também o movimento interno do sujeito que só pode ser visto se narrado em associação livre o melhor dos casos para aquele que escuta em uma tensão flutuante flutuante também é outro termo peripatético, não é? a tensão que flutua tanto que caminha pelo ar bom essa é uma primeira reflexão sobre peripatético, então é a psicanálise é avessa ao peripatético avessa a esse movimento a não ser quando esse movimento se passa a ser um movimento psíquico movimento psíquico interno Freud até usava muito essa expressão né? Trieb-Regungen Trieb-Regungen que eu traduzo sempre como movimento pulsional movimento das pulsões então o movimento interno movimento das pulsões Regungen que exige para ser reconhecido a quietude do corpo sobre sobre o divã sobre não sobre sobre o divã talvez nem caiba mas existem dois momentos na obra do Freud que o peripatético se mostra dois momentos super interessantes o primeiro dele antes mesmo da psicanálise bem constituída nos estudos sobre histeria um caso clínico não vou lembrar o nome agora engraçado depois eu verifico e coloco aqui é um caso clínico no qual ele está de férias segundo o relato dele e a moça que trabalhava no hotel dele pede para acompanhá-lo porque queria conversar com ele pergunta se ele era médico se se ela poderia conversar se ele poderia ajudá-lo Freud de forma muito solidária mesmo de férias acolhe a moça e escuta enquanto eles caminham faz uma longa caminhada e ela narra uma história muito muito trágica de um abuso sexual infantil perpetrado pelo próprio pai Freud até é muito discreto na descrição do caso ele só revela que é o pai numa nota de rodapé no final enfim narra essa história de forma muito poética também uma escrita literária ali muito evidente assim como se fosse um conto mesmo esse primeiro movimento peripatista patético ou seja escuta de uma paciente obviamente não era um caso clínico de consultório mas escuta clínica importante de um caso grave de histeria a moça alucinava a cara do agressor tinha ataques de pânico importantes crises de angústia marcadas no corpo realmente um caso muito violento que o Freud acolhe com destreza esse é o primeiro movimento peripatético por assim dizer segundo aparece mais tarde final da década de dez num texto lindíssimo também do Freud muito poético os dois textos peripatéticos são textos muito poéticos que é o texto sobre a transitoriedade esse texto sobre a transitoriedade ele é um passeio também com amigos parece dois colegas poeta o que parece e uma discussão sobre esse tema que dá título ao texto sobre a transitoriedade texto em meio a primeira guerra mundial uma destruição considerável da Europa e não apenas da Europa mas do espírito que fazia acreditar que a Europa era o lugar da razão da paz perpétua do melhor da civilização humana a destruição disso destruição desse ideal e também efetiva destruição das cidades das grandes cidades grandes monumentos todas as riquezas e tesouros da da civilização europeia destruídos ainda na primeira guerra mal sabiam eles a destruição que viria na segunda grande guerra ainda mais devastadora mas nesse passeio então reflexão peripatética né o as pessoas ali envolvidas vão discutir afinal vale a pena ter esperança ou não vale a pena acreditar no humano diante do transitório da transitoriedade da violência da guerra da morte e um dos poetas taciturnos ali vai dizer não não vale a pena impossível fazer o luto disso impossível elaborar essas coisas e outro outro colega vai dizer não é por isso mesmo acho que o próprio freud encarna essa outra voz não é por isso mesmo é por isso que é transitório por isso que é importante nesse texto tem um indicativo importante do freud muito importante esse indicativo de que o luto não se faz automaticamente né existem possibilidades concretas reais para que o luto possa se fazer ele não é automático dois momentos peripatéticos então é da história da psicanálise para a gente refletir juntos é isso aí esse é o fim aqui da trilha momento reflexivo peripatético para a gente refletir